Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gilberto Takatsu, tô aqui no canal Asus Brasil ROG e venho falar de lançamento. Temos aqui a nossa ROG Maximus Z790 Xtreme, placa topo de linha e se você quiser saber mais sobre essa placa, segue a gente. Dica Asus Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no Tik Tok. Tem muito conteúdo pra você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá. Então galera, tô aqui com a nossa Maximus Z790 Xtreme e a gente vai falar um pouquinho dos recursos dela, começando por processador. O processador continua utilizando o soquete LGA1700, que é o mesmo soquete da geração anterior, 12ª geração. O que isso quer dizer? Que essa placa é retrocompatível com 12ª geração. Então se você tem um processador de 12ª geração e quer fazer o upgrade pra 790, você pode fazer. Falando aí em refrigeração do VRM, eu tenho aqui 3 sessões de VRM. Então eu tenho esse bloco que ele é responsável por refrigeração de 6 fases de alimentação mais o M.2 que tá aqui em conjunto. Eu tenho esse outro bloco aqui que refrigera 10 fases de alimentação e ele é ligado ao painel traseiro. O painel traseiro também serve como dissipador de calor. E eu tenho esse outro bloco aqui que ele é responsável pela dissipação de calor de mais 8 fases. Esses 3 blocos, eles são interligados por um hatch pipe, onde ele faz a transferência de calor entre as áreas, melhorando aí a dissipação térmica e deixando o VRM mais frio. Falando um pouco de refrigeração, como essa placa tem um soquete novo, a partir da 12ª geração já utilizamos o LGA1700. Pra quem tá fazendo a migração da série anterior, LGA1200 ou LGA115X, que a gente fala, que é 1150, 1151, 1155, e tem um cooler ou um outer cooler de alta performance, ele pode ser utilizado nessa placa. Você só tem que tomar um pouco de cuidado com a altura do seu cooler pra ver se ele é realmente compatível. mas a maioria dos coolers de alta performance podem ser utilizados aqui. E falando um pouquinho de performance, né, a gente tem aqui tecnologia nova, começou na 12ª geração, agora já estamos na geração mais nova, e temos DDR5 aí, com uma frequência bem mais alta, com suporte de até 7200 MHz. Então você pode colocar 128 GB e suporte a frequências de até 7200 MHz. A questão da frequência vai depender um pouco do processador que você estiver utilizando, dos módulos de memória que são utilizados e na configuração dos slots. Então, se você ocupar todos os slots, a frequência vai ser um pouco mais baixa, se você usar só dual channel, a frequência vai ser mais alta, mas isso também implica um pouco nas revisões de BIOS. Então sempre deixe sua BIOS atualizada, isso traz maior estabilidade, maior performance e ganhos aí no geral do seu setup. Falando de armazenamento, eu tenho aqui o primeiro slot PCI Express 5.0, que ele é fornecido pelo processador, ele tem um dissipador de calor massivo aqui, que é integrado junto com o VRM. Eu tenho um segundo slot M.2, que ele é 5.0, que ele também é fornecido pelo processador. Um terceiro slot PCI Express 4.0, que é fornecido pelo chipset. Toda essa parte metálica aqui em cima, ela serve de dissipador de calor para os M.2, para os SSDs. E eu tenho mais dois SSDs M.2, mais dois slots, que vem na parte de cima aqui pelo DIN M.2. eles têm a especificação de PCI Express 4.0 e o formato de 22110. E fechando a parte de armazenamento, eu tenho mais seis portas SATAS. Bom, vamos falar um pouquinho de painel traseiro. Aqui no painel traseiro, eu tenho primeiro o botão do BIOS Flashback. A função do BIOS Flashback é que você consegue atualizar a BIOS sem o processador e sem as memórias, só com a fonte de alimentação. Eu tenho o botão de Clear CMOS, onde caso eu faça alguma configuração de overclock, ou alguma configuração errada, eu consigo limpar as configurações de BIOS sem ter que abrir a máquina. E agora eu tenho as portas. Então eu tenho uma porta HDMI, oito portas USB 3.2 Gen 2 de 10 gigabits, sete delas no formato Type-A e uma delas no formato Type-C, um conector Thunderbolt 4 no formato USB Type-C, uma porta USB 3.2 Gen 2 por 2 de 20 gigabits no formato Type-C, um conector para Wi-Fi 6E, uma porta Ethernet 10 gigabits Marvel e uma porta Ethernet 2.5 gigabits Intel. Além disso, essa placa possui o áudio Supreme FX. No painel traseiro eu tenho cinco conectores P2, que são banhados a ouro e retroiluminados, cada um com a sua cor específica, um conector SP-DIF ótico, ele também utiliza o codec de áudio ALC4082, dando suporte à tecnologia do AI Noise Cancelling e também ela possui o amplificador de áudio separado somente para o painel frontal. Então se você tem fones de ouvidos mais potentes, esse áudio vai te dar maior performance, maiores graves na utilização desses fones. Falando das conexões internas, eu tenho o conector principal de energia, que é o ATX 24 pinos, eu tenho dois conectores ATX de alimentação do processador com a tecnologia Procool 2, com os pinos sólidos, no formato de 8 pinos mais 8 pinos, eu tenho mais uma conexão aqui na lateral, que é um PCI Express de 6 pinos, que faz a função de alimentação da porta USB frontal, para dar suporte à função Power Delivery de 60 watts. Falando em refrigeração, essa placa possui oito conectores separados entre CPU Fan, fans de gabinete e Water Pump. Além disso, ela tem um extensor, onde eu tenho mais seis portas PWM para conectar mais seis fans de gabinete e mais seis portas RGB. Além dessas seis portas ARGB que vem no extensor, a placa internamente ela possui mais quatro portas RGB, sendo três ARGB que são endereçáveis e uma RGB que é o 12 volts. Internamente, essa placa possui mais alguns conectores USB, iniciando pelo USB-C Thunderbolt 4, tem um conector para USB-C frontal 3.2 Gen 2, que dá suporte ao Power Delivery de 60 watts, dois conectores USB 3.2 Gen 1, que dão suporte para mais quatro portas do tipo A, e dois conectores USB 2.0, que dão suporte para mais quatro portas USB 2.0 do tipo A. E se você costuma utilizar a placa em bancada, ou então faz testes fora do gabinete, antes de montar a placa, essa placa tem algumas funções bem interessantes, como o KeyLED, onde ela vai te informar os códigos de inicialização e caso a placa trave em algum código antes de iniciar o sistema, você consegue verificar qual é o possível componente que ela está apresentando o erro, tem o botão de Start, ou Power On, você tem o botão de Reset, onde ele é chamado de Flex Key, e ele pode ser configurado em vários modos, você tem o botão de Dual Bios, onde você pode setar uma BIOS com configurações diferentes e a outra com a configuração padrão de fábrica, você tem o switch de LN2, o switch para LN2 é onde você libera os recursos de overclock com nitrogênio líquido, e você tem o switch de Slow Mode, quando você está utilizando nitrogênio líquido, e o sistema, por exemplo, congela, se fria demais, você aciona esse botão, o sistema dá uma congelada, você consegue esquentar um pouquinho o processador e continuar fazendo os seus testes. E para completar os recursos de overclock, essa placa possui os pontos de medição de voltagem direto nela, além disso, ela possui essa plaquinha aqui, que é o ROG True Voltian, onde você consegue fazer a medição com o osciloscópio diretamente na placa. Bom, galera, esse foi o nosso overview aí da nossa ROG MAXIMUS Z790 Xtreme, essa placa possui muitas outras funções que não foram detalhadas aqui, caso você tenha dúvidas, comentários ou sugestões, escreve aí para a gente nos comentários, se você gostou do vídeo, dá seu like, se inscreve nas nossas redes sociais, aciona a sinetinha aí para receber os avisos dos nossos vídeos, e até a próxima. E até a próxima.